E aí pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui no Rota 66, eu sou o Thiago e nós estamos na cidade de Petrolina, mais uma vez. Eu estou indo ali em Juazeiro e vou mostrar para vocês rapidão aqui esse trajeto, porque é um... Eu vou passar pelos locais aqui em Petrolina que ainda não mostrei, não mostrei ainda aqui em vídeos. Então para deixar documentado aqui, eu vou passar, pegar um pedacinho aqui da orla de Petrolina, vou passar por baixo da ponte, vou subi-la e vou lá para o outro lado de Juazeiro. Eu tenho um compromisso agora, tá? E estou indo para lá. Eu vou mostrar para vocês rapidão esse vídeo aqui, só para vocês terem uma ideia aqui da orla de Petrolina. E agora para a TV, localizada na Avenida Milo Coelho 462, solicite esse lançamento no 8631-80315 e nos siga nas redes sociais, arroba ttv.peças. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se você é do Maranhão, conhece alguma coisa lá do Maranhão, deixa aí um salve e também alguma dica. Eu vou para a cidade de São Luís. Se der, eu vou tentar gravar alguma coisa aí para vocês e ponho aqui no canal. Beleza? Essa aqui é Juazeiro. Está chegando em Juazeiro, Bahia. Só vou gravar até aqui e é isso aí. Na semana eu retorno com mais vídeos. Um abraço e até a próxima.